Salve, galerinha! Tudo bem? Eu sou a Milena do canal Miss Dreams. Hoje eu trago pra vocês uma receita chamada caipicoco. O que seria caipicoco? Caipi de caipirinha. Coco, então é uma caipirinha de coco. Já ouviram falar? Se não ouviram, vem comigo. Já aproveita que você tá aí, ó, fazendo nada. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece aí. Rola aqui. Vamos comigo? Então vamos nessa. Vamos lá pra receita? Roda a vinheta! Então, sem mais delongas, vamos lá pra o que iremos estar utilizando no nosso drink, né? Nós iremos estar utilizando hoje o Malibu, que é o licor de coco. Nós estaremos utilizando 50 ml. A vodka pode ser da sua preferência, tá? Você utiliza 60 ml. O leite de coco você vai estar utilizando da sua preferência também, tá? Não é marca, mas eu gosto desta, então eu vou estar utilizando do leite de coco 60 ml. Do leite condensado, da sua preferência também, você utiliza 25 ml, pra não ficar muito doce, tá bom? Porque geralmente as pessoas não gostam de bebida muito doce, então utiliza menos, tá bom? Equivale às 25 ml, vai equivaler mais ou menos umas duas colheres de chá, tá? Então você pode estar fazendo dessa forma. Então vamos lá pra preparação. Você vai estar precisando também de um copo, da coqueteleira, tá? E gelo. Então o meu gelo tá aqui já no cantinho, tá? Se vocês conseguirem visualizar. Então é muito fácil essa bebida. Ela é montada, né? Porque ela vai na coqueteleira, então depois que bateu tudo ali a gente vai montar. Então vamos começar aqui decorando o copo, né? Eu já deixei separado aqui o coco. O coco ralado. Ralei o coco, tá? E passei o leite condensado aqui no prato. Então o que a gente vai fazer? Tá decorando o copo aqui. Passo o copo com muita delicadeza aqui. Pra ele tá pegando aqui a borda, certo? Não gosto muito de fazer meleca no coco. E você vai fazendo com muita delicadeza, tá? Pra não ficar aquela coisa muito grotesca. Aí você reserva ali. E o coco eu ralei, tá? Tá bem raladinho o coco. Aí você vem e passa aqui no copo. Passa com muita delicadeza. Pra ele grudar aqui. E ficar decoradinho. Tá bom? Reserva ele também. Vamos lá. Como eu disse pra vocês, ele é montado, né? Então vai tudo na coqueteleira, tá? Primeiramente você pega o leite de coco. Coloca 50 ml. O meu medidor é de 60, então não precisa encher tanto aqui. Sobra mais ou menos um dedo aqui pra dar 50. Então eu já joguei ele aqui. A vodka também. A vodka vai ser 60, então vai ser um desse inteiro. Se não gostar aí, coloca mais um chorinho, tá? Eu não gosto muito forte, então... Vou usar só... 60. Do licor, aqui você vai estar utilizando 50 também, tá? Não muito cheiro. Licor de coco. 50 ml. O aroma dele é maravilhoso. O leite condensado eu já deixei separadinho aqui. Então é só 25. Esse copo, pra quem não sabe, ele é um dosador de 50 ml. Então se você colocar na metade aqui vai dar 25. Fica mais fácil pra trabalhar, né? Muitas das vezes a gente não tem condição de comprar um desse. Aí eu compro esses copinhos aqui, chatinhos, que são mais baratos, tá bom? É uma dica aí. Pra quem não tiver condição e estiver começando o canal aí também, tá bom? E você joga tudo aqui, ó. O coco ralado aqui, você pode estar usando duas colheres, tá? Mas como eu gosto de coco, eu vou jogar aqui. Coloca muito gelo. Coloca muito gelo, porque depois você vai colocar gelo no copo. Então não tem muita necessidade, tá? Você tá colocando muito gelo. Depois que você colocou tudo na coqueteleira, você vê que fica meio coalhado. Então você tem que misturar bem, porque o leite condensado, ele vai ter que ficar bem... bem friozinho aqui, tá? O importante dele é diminuir bastante. Então, pode bater sem dói, tá? Essa caipirinha aqui, ó. Olha pra vocês, é muito boa. O copo gelou, vocês já sabem, né? É a dica. Copo gelou, tá trincado, já era. Bate aqui do cantinho. Corre pro abraço. Decora o copo aqui, com gelinho, coloca o gelinho no copo. O gelo vocês colocam, tá? Não joga não, porque... Senão você vai estragar a decoração com o seu copo. Você pega o screen, cadê o meu screen? Aqui. E pôr ele. Joga aqui, ó. Olha aí, pessoal, como que ficou, ó. Agora mais de pertinho. Essa ficou linda, hein? Vamos experimentar? Vamos? Eita, ficou bonito, hein? Ó. Agora que o nosso drink já ficou pronto, vamos provar, né? Será que ficou bom? Ah, não sei, hein? Pra quem gosta de batida de coco. Caipirinha de coco, de coco, né? Tudo que for de coco, vai amar isso aqui, ó. Porque, gente, literalmente, é muito bom. Vamos experimentar? Mais um pouquinho. Nossa. Esse pedacinho de coco vem assim, ó, natural. Gente, é muito bom. Não perde tempo, não. Já faz aí na sua casa. Olha, é uma receita barata, fácil, prática de fazer. Aproveita e faz aí, pãozão, né? Pãozinha, sei lá, pra quem faz aí. Pro amigo também. E, ó, também é uma dica pra praia, né? É um material fácil, de fácil acesso, não precisa de liquidificador. Então, é uma ideia também, legal. É isso aí, pessoal. Já sabe. Se beber, não dirija. Bebida e volante não combinam, tá bom? Se conscientize, pense no próximo, como se fosse você mesmo, tá bom? Então, assim, é isso aí. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, traz geral pra cá, compartilha com os amigos aí, tá bom? Me ajuda a crescer aí, tá? O YouTube já tá reconhecendo isso que importa. Então, tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!